Léo! Morador! Léo! Sou eu, Léo! Mano, tá tudo escuro. Por que você tá no escuro? Você tá bem? Eu posso, mas... Ei! A rapaziada toda chegou. Você não vai sair do quarto, não? Quem chegou? Todo mundo! O Boto! Não! Vamos lá embaixo! Vamos! Vem! Vamos conhecer todo mundo! Esse cara é muito estranho! O que é? Lá embaixo! Eles estão tudo lá embaixo! Tá na área da sinuca, sabe? Você tá bem hoje? Não sei! Não parece um pouco... Muito grosseiro? Se você ser assim, a rapaziada não vai gostar de você! Um pouco! Rapaziada! É ele, mano! O que eu falei pra vocês? Nossa! É o novo morador! Sério? É o novo morador! De boa? É o novo morador ele! Renato que se chamou! Tá louco! Tá louco, velho! Tô vendo não! Ele só se dá bem com o morador, mano! Sério? Desumilde, hein? Eu sou morador! Tá boa, viadou! O comitão! Mas, peraí! Fala aí! Por que ele tá assim? Eu não sei! O Renato falou pra ele ficar assim! Renato? É! Qual que é o seu nome, parça? Não posso falar! Só a conta do Renato, que perna! Cuidado, hein! Tá vendo? Tá vendo? Eu vou lá e resolvi o... Eu já volto aí! Tá vendo? Cuidado! Renato, só ele tá loucura, mano! Tem mais? Vamos lá embaixo? É, rapaziada! Não! A casa ele viu ontem à noite! Ele falou que já conhecia! Mas... Ele não é muito sair do quarto, não! Aí, rapaziada! Ó! Novo morador aí, ó! Novo morador que o Renato chamou pra morar em casa! No quarto do Boquinha! Ué! Eu era o Bruno e agora trouxeram mais um? Esse aí é o novo morador misterioso! Renato! É! Renato falou... Renato falou pra não tirar a máscara dele! Não sabe o nome! Mal educado ainda, hein! E aí, Boquinha! Tá lá no seu quarto agora! É onde é, mulher? Não sei! Deixa eu ver! Tá com medo? O que é esse cara aí? O que é? É! Tá bravo! Tá agando? Deixa eu ver! Estranho, né? Parece a voz do Tec, viado! Não, o Tec! Mano! Você viu o novo morador? Veio pra caramba! Muito feio! Mas o estado... Ai! Como que é o nome daquele youtuber cabeludo lá? De Londrina lá? Eu não quero falar o nome dele, mano! Eu não quero falar, mano! Ah, mano! Mas ele cabeludo... Ó, eu vou explicar pra vocês o... Porque aconteceu ontem à noite, eu também tô meio... É! Eu também tô meio estranho! Viu, cara? Não viu? Ó, deixa eu falar... O Renato mandou um áudio pra mim falando que ia chegar um novo morador aqui em casa! Ah! E é ele! Esse cabelo entregou! Ó, rapaziada, eu vou explicar um pouquinho do que o Renato me mandou o áudio! O Renato falou o seguinte... Ele é o novo morador da casa! Ele já tá dentro da casa! Só que o Renato que quer revelar o rosto dele! O Renato, ele tá lá viajando, vocês estão ligados? Nenhum morador tá aqui em casa agora, só tá eu! Eu, tipo, morando aqui! Aí ele mandou esse cara pra ficar morando aqui comigo! E... Mano... Estranho! Agora o buraco é esse cara, né? Tá certo! Tá louco! Estranho ou não é estranho? Olha o cara de ali! Tá louco! Mano, o cara é muito estranho! Vem esse cara de noite com a máscara em cima do seu corpo! E aí, mano? Que não! Oxe! Você é bocudo, hein? Viado! Ele é um morador? Tipo, você tá na casa dele? Não existe! Mas, né? Não é eu, eu sou uma elite! Mas não mora aqui! Mas não é nada então! Ele é o dono da casa! Porra nenhuma! Então tem dinheiro pra pagar a casa! Tem dinheiro! Mano, ele é... Ele é... Tem grana! Tem grana! Boquinha, você nem zoa não! Tá aqui! Ele tá no seu antigo quarto! Dá um cacete nisso! Ele tá! Ele tá! O Renato jogou ele lá! Rapaziada, o cara é muito estranho, mano! Juro! Muito estranho! Tá todo mundo olhando pra cara dele! Tipo... O cara é bizarro, mano! Ele não fala! Ninguém sabe o nome dele! Ninguém sabe como ele é, tá ligado? Tipo... Mano, fica todo mundo olhando! Tipo... Ninguém tá entendendo nada, tá ligado? Tipo, imagina ontem! Ó, você mancara mesmo! Imagina aí eu ontem! Quando ele chegou falando que ele é o novo morador! E eu falei assim... Não! Você não é! Não! Você não é não! Aí o Renato, mano! Mandou um áudio! E falou que ele é e não pode tirar a máscara dele, mano! Esse é skin dele? É! Renato que vai tirar a máscara dele! Esse não é brincar, cara! Pode ser, não! Por quê? Você quer tirar a máscara dele? Vai passar por cima do Renato? Vai passar por cima do Renato? Vai passar por cima do Renato? Vai lá, cara! Aí, viu? E se você... Você tem medo do Renato? Você não é o líder do caçador... Ele falou... Não! Ele falou que não é pra arrancar agora! Ele quer esperar chegar! Ah, já é do Renato! Esse negócio de viajar... Tá, mesmo! Olha a hora! Mano! Os cabelos aí, mano! Não é aquele youtuber de Londres lá, não? O Felca lá? Felca! Será que é, mano? Não sei! Acho que é! Sabe quem é o da... Quem da barra da Verdinha lá? Nossa! Mano! Tá muito estranho! Bruno, você é uma cara mesmo? Mano, muito estranho! Mas foi o Renato que falou pro cara vir aí! Ele vai achar o aluguel! Você vai pagar o aluguel também, parça? De geral aí, cara! Não demorou! Deixa ele aí! Mano, é um cara... Sabe, mano, cara? É um cara misterioso que tem grana pra morar! Ele... Ele vai se tornar um youtuber, eu acho! Você tem canal já ou não? Sei! Qual que é o nome do seu canal? É o... Mas você já tem... Faz tempo que você tem canal? Não tem! Pô, mano, tem que dar uma pista pra lá, meu pai! Eu sei que... Eu não quero ficar com um estranho aqui dentro da casa! Vai apagar... Você vai apagar o negócio do mundo! Dá o John Vlogs então, ué! E aí, John! Não, mas não tem o corpo do John! Ah... Não tem mesmo! Mano, esse cara é muito... O cara é brabo! Eu também tenho vários carros, mas eu não sou brabo! Mas não anda, né? Juntar tudo não dá um! Mano, olha como... Todo mundo em choque! Eu tô com medo! Fica olhando pra você ver! Fica olhando pra você ver! Fica olhando pra você ver na máscara! Não, eu já fiquei! Ontem tava aí perambulando de noite! O Pouca 0,9, mano! Um chacinhozinho! O que você tá olhando? Fica olhando pra você ver! Fica olhando pra você ver na máscara! Se fosse de noite, já era que tava meio... Não, ele ficava com... Cê... Cê vai ser um caçador de lenda também? Cê tá subindo! Pô, dá pra ver o amor do olho dele, não! Ele falou que já é! O olho do dia é preto, viado! Cê já é caçador de lenda? Preto! Parece preto! Eu vou ser caçador de lenda! Vai ser um caçador novo! Eu ia ser um caçador de lenda! Isso! O Zé Elite rodou, então! Tu é um clone! Sim! O clone é mais baixo! É! É, rapaziada! Esse cara, mano... Ele é muito... Muito! Muito estranho! De verdade, velho! Ô, James! O cara tipo... Sério mesmo! Olha, parece com a cara da mão! Fazendo um bagulho de terror! Mas eu acho... Tipo assim... O que eu percebi, rapaziada! Ele é um cara que ele tem dinheiro! Ele é um cara fechado! Ele é um cara muito sinistro, tá ligado? É... Uma coisa que eu percebi também... Que ele é de poucas palavras! Só que, mano... Isso não tá fazendo nada bem pra gente! Por quê? Ele é um cara muito estranho, mano! Ele fica andando pra lá e pra cá a noite inteira, mano! Ó, de verdade mesmo! Eu... Hoje à noite eu vou colocar uma cama escondida no quarto aqui! Porque, mano... Esse cara é muito estranho! E o Renato... Eu não sei de onde que ele tá com a cabeça... Ele tá atrás de cedo, né? Ô, mano! Tá louco? Esse cara é muito estranho, mano! Tipo... A gente não sabe ainda as qualidades dele! Não sei porque o Renato trouxe ele pra cá! Ele tá colado, não sei agora, hein! Sai fora, véi! Tá louco! Tá louco, mano! Tá louco! Mano, esse cara é esquisito, véi! Ele fica só no escuro! Ele fica, tipo, mano... Andando pra lá e pra cá, tá ligado? Ih! Mano... O que que eu tô pensando? Não! Essa noite eu vou colocar uma cama escondida! Pra ver como que ele reage de noite, tá ligado? É um cara que eu não sei ligar ainda, mano! Eu não consigo ter uma conversa com ele porque, véi! Ah, velho! Ele fica andando aleatoriamente, andando do nada, ó! Extrai, né? Vai extrai? Nossa senhora! Você tá louco! O bagulho vem andando na tua frente, assim... De frente pra você... Zoadaço! Ele fica perambulando, mano! Primeiro dia dele aqui... No invés de ele tentar, tipo... Gravar alguma coisa? Gravar, mano! Aqui a gente tá na casa de gravação, tipo... A gente mora aqui, grava aqui! Em vez de ele tentar, mano... Se unir com a rapaziada, eu tô vendo que ele só tá querendo fazer medo, mano! Ele, tipo, não tá... Não tá agregando em alguma coisa, mano! Eu vou falar isso pro Renato, sério, mano! Porque ele não tá, tipo... Ele não tá aqui! Pra... Pra trazer alegria aí, tipo... Ajudar nos vídeos, participar, pum! Tá ligado esses bagulho? É um cara... Sei lá, mano! Cabelo, mano! Tem que ficar fazendo isso, mano! Tô assim a noite inteira! A noite inteira, mano! A noite inteira, mano! Juro! Oi! Não! Eu vou ter que arrancar... Eu vou ter que arrancar o maçot desse cara! Eu vou ter que arrancar o maçot desse cara! Tem que ver que é ele, mano! Sério, mano! Que louco, mano! Você é noção, velho. Você é noção, velho. Não sou nenhum que ela tem. Ele fica vegetando, ele fica olhando pro nada. Eu vi, mano. Eu não vi ele comendo nada de ontem pra hoje. Olha lá, ele fica olhando pra câmera, velho. Tá vendo? Será que ele tem algum... Tá vendo? Algum probleminha? Não sei, mano. Tem parque de cabeça. Olha lá. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Tá louco? Tá louco? Tá louco, velho. Então... A casa é manucuturada. Tem câmera em todo lugar. Não pode roubar, não pode pegar coisas dos outros. Sabia, né? Pode matar os outros. Não, só tô falando que é uma regra da casa. Tem que ficar vivo. Tá louco, velho. Vamos lá. Ó... Conheceu todo mundo. Conheceu a Boquinha. Conheceu o Thiago. Conheceu o Boto. Conheceu o Bruno. Conheceu o Julinho. Beleza? Beleza? Amanhã você mora. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Tá louco, mano. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Não, é meu. É meu, você tá lá. Não tá errado. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Eu moro aqui em casa. Tava todo mundo ali embaixo. Todo mundo mesmo. Aí foi esse cara chegar, rapaziada. Que juro. Todo mundo foi embora. Percebeu? Uhum. Tava mó galera sumindo. Todo mundo foi embora, mano. Sabe o que eu tô sentindo? Que eu vou começar a ficar sozinho de novo. Tipo, de novo, mano. Os moleques não vai voltar. Vai tudo viajando. Foda mó medo. Mas não sabe nem quem que é. Com quem que não... Ah, mas eu acho que ele ia ser uma pessoa boa, né mano? Pra o Renato te amar. É. Eu tô confiando nisso, mano. Eu também tô confiando no Renato. Ele fica lá. Tá zanando lá, ó. Andando. Ele ficou empanóide. Nada, aleatório. Uma hora... Ó pras paredes. O céu. Esse tio tá doido, mano. Que cara estranho. Olha isso, rapaziada. Mostrei um novo morador no Serioso. Pra rapaziada que tava aqui em casa. Mano, vou esperar chegar de noite. O que eu quero fazer muito, mano. Arrancar a máscara desse cara. Ou colocar uma câmera escondida no quarto dele, tá ligado? Vamos tentar fazer uma das duas coisas o mais rápido possível. Pra gente ver quem é esse cara. Porque, mano, ele vai ter que tomar banho, tá ligado? Tipo, ele vai ter que tirar uma hora a máscara no quarto dele. E é aí que eu quero ver quem é essa pessoa, mano. Quem tá por trás daquela máscara. Demorou? Continuando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Mano, a reação dos moleques foi... Mano, não foi legal. Uma pessoa estranha. Ficou tipo... Ficou tipo... Todo mundo ficou receoso até que todo mundo foi embora, tá ligado? É isso. Deixa o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Ficou tipo...